Música Olá, está no ar o Pelo Rio Grande. Todos os finais de semana a TV abre espaço para a produção jornalística das emissoras parceiras pelo interior do estado. Em muitas cidades do Rio Grande, as feiras coloniais tornaram-se referência para quem quer consumir produtos naturais. E quem ganha com isso são as agroindústrias familiares, como a da família Radins de Juiz. O pensamento comum é de que frutas, legumes, grãos, cereais e outros alimentos naturais viram um banquete de nutrientes e vitaminas que se transformam em mais saúde para o corpo. Seria perfeito mesmo, não fosse a presença de ingredientes adicionados a grande maioria deles ainda na terra. Por isso as pessoas têm fugido dos agrotóxicos. E pensando nisso, a família Radins planta, colhe e moe a própria farinha. E com essa faz pão integral e de fibra pura. Sim, o trigo a gente sempre tenta produzir nós e em parceria com os nossos vizinhos, para que não se use agrotóxico. E quando fica perto da propriedade a gente pode monitorar, que a gente tenha certeza que não tem veneno. Aí a gente moe e também faz os pães integrais. Uma preocupação que todo mundo deveria ter e também não se usa conservante, que é uma das coisas que a gente pode fazer curso de capacitação, a gente busca fora a tecnologia, imprime etiqueta, tudo isso é uma inovação na nossa agroindústria. Mas a receita, a conservação daquela receita que a gente mantém desde a época da nossa mãe, isso é uma coisa que a gente mantém, não troca. A família Radins tem a agroindústria familiar há 30 anos, mas Lenira aprendeu a fazer geleia quando menina. Tudo começou quando a gente era criança, nossos pais faziam. A minha mãe fazia, tanto quanto a mãe do Paulo também fazia, que é meu marido. Aí a gente foi pegando gosto, via a mãe e os pais fazendo e como ele fazia a feira, aí a gente teve a ideia de começar a fazer para comercializar. Aí no primeiro tempo era bem pequenininho, era no fogão, a lenha e meus testes eu fazia durante a noite. E ia testando até chegar na receita exata. Já a primeira geleia feita pelo senhor Paulo foi de pera. E por coincidência também aprendeu com os pais. Sempre, sempre ajudava dentro da cozinha, fazer pão, aprendi a costurar e ajudar a fazer as geleias. Daí eu que tinha que recolher as peras e lavar e ajudar a descascar e moer com a mão. E não fazia chimia. Assim, eu já participava, daí eu ia junto na feira, porque daí eu ganhava um dinheiro disso ali para mim, né? Para poder comprar minhas coisinhas. E assim começou. E eu sempre fazia, eu e a mãe fazia, né? Depois eu conheci a Linir. E daí, quando eu fiquei lá na casa dela, eu vi lá que tinha muita fruta e... E daí, quando eu casei, ela veio para cá e aqui também tinha fruta e muita, muita fruta mesmo. Na agroindústria da família Radins, tem geleias de pêssego, pera, figo, morango e 70% das frutas é produção própria. E o que a gente não produz, a gente pega dos colegas da feira, da feira do produtor, que a gente trabalha na feira do produtor. Então, o excedente do que eles vendem, a gente também absorve para industrializar na nossa agroindústria. Com potas de pêssego, figo, ameixa, abóbora, frutas cristalizadas e desidratadas. São muitos os produtos e, consequentemente, muito trabalho. Trabalho e dedicação. Você precisa ser muito organizado, porque existem frutas, mas o trabalho é mais sazonal. São seis meses de fruta, que daí o trabalho é bem mais puxado, dia até noite adentro. E agora, na época do inverno, ele para um pouco mais, fica bem menos. A rotina é puxada. Segunda, quarta e sexta, eles se dedicam à produção. Já terça, quinta e sábado, é dia de comercializar os produtos na feira. Seu Paulo salienta que eles acordam antes do galo cantar. Ah, isso aí. Tem que dormir com as galinhas e tem que levantar bem cedo. Antes das galinhas daí. Já no Alto Uruguai, a fruticultura sente os efeitos da crise econômica. A área dedicada ao plantio de frutas vem diminuindo, mas alguns produtores apostam em novas culturas, como o morango. A área de fruticultura está reduzindo no Alto Uruguai. Segundo um levantamento da Emater, o setor que representava cerca de 4.411 hectares de várias frutas, hoje está em 3.553 hectares, uma diminuição de mais de 850 hectares. Onde que a maior área é a área de citros, mas temos uma importância ainda muito grande em videiras, em pêssego. Nós temos caque existente aí e temos o clima e as condições propícias para a fruticultura. Ela cai muito bem na pequena propriedade porque, acima de tudo, ela incentiva o produtor ficar no meio rural e dar renda. E os preços aqui na nossa região, eles são muito bons para o produtor. Se a gente considerar a relação, por exemplo, da uva com o mercado da serra, que é onde a região se produz bastante uva, aqui, nesse último ano, foi vendida a uva pelo preço o dobro da serra. Na contramão da crise no setor, o que está aumentando na região é a produtividade de outras frutas, que possuem um comércio mais atrativo e especializado, como o nozes e o morango. Aqui nesta propriedade, no interior de Áurea, são produzidas em média 30 toneladas de morango ao ano. E o produtor afirma que é possível ter uma boa lucratividade com o sistema de semi-hidroponia, que é um método elevado do solo e que auxilia, inclusive, na produtividade e também na colheita. De acordo com Moacir e Josiana, foi necessário fazer um investimento no sistema, o qual prevê que as plantas, que eram cultivadas no solo, sejam produzidas à base de água e substrato, em uma estufa. Tudo para garantir o aumento da produtividade e facilitar a colheita. Até três anos atrás, o nosso plantio era somente no solo, mas um problema é a mão de obra, o outro é as doenças, fungos de solo e existem várias pragas, na verdade. A gente foi mudando. Três anos para cá, não plantamos mais no solo, somente semi-hidropônico. É um custo maior, de momento, mas no passar dos anos, ele se torna viável ainda. Porque uma lavoura que você fazia no chão, cuidava um, dois anos no máximo, nesse sistema, a gente aqui já está no terceiro, vamos ver o que acontece para frente. No próximo bloco, pelo Rio Grande, vai a Santa Cruz do Sul e Lajeado. Voltamos daqui a pouco. Em Santa Cruz do Sul, terra da Oktoberfest, não tem só bandinha alemã, não. O município está se tornando referência na produção do shakurashi, uma flauta tradicional japonesa. Isso graças à paixão de um músico gaúcho pela cultura do Japão. Lixa, serra, tesoura, alicates, morsa. Estamos numa oficina, mas não é uma oficina qualquer. Aqui são produzidos os shakurashi, essas flautas tradicionais da cultura japonesa, feitas a partir da raiz do bambu. O músico Santa Cruzense Henrique Sussbacher é um dos poucos artesãos de shakurashi na América Latina. Eu não posso fazer um bom shakurashi se eu não sei o repertório musical do shakurashi, porque eu não vou ter parâmetros de resposta do instrumento, o que exigir do instrumento. Em 2007, eu importei meu primeiro shakurashi profissional, e foi quando eu acho que deu uma grande evoluída na fabricação, que eu comecei a ter um bom parâmetro, e daí comecei a ter encontros também, comecei a ir para São Paulo, visitar pessoal, quando vinham também alguns mestres do exterior, acho que foi ali que deu um gás, assim. Para produzir um instrumento de alta qualidade foram muitas dificuldades, desde encontrar o bambu, até conseguir os materiais para fazer todo o tratamento na peça. Por isso, algumas ferramentas precisaram ser importadas, como o dozuki, esta serra que faz corte de precisão de 3 milímetros. Já a massa de madeira utilizada no interior do tubo é nacional mesmo. O processo de colheita do bambu, até o shakurashi ficar assim, pronto para uso, demora em média até 3 anos. Apesar de ainda ser pouco conhecida no país, a flauta japonesa, fabricada aqui em Veracruz pelo Henrique, já chegou a países como Canadá, França, Estados Unidos e até o Japão. Quanto mais eu toco, mais eu percebo que posso melhorar tal coisa, posso fazer, de repente, mexer em alguma nota para melhorar. E são várias questões, transição de oitavas, timbre de alguma nota que não está igual às outras, para dar um equilíbrio no instrumento. Então, com seis meses de trabalho, consigo deixar um instrumento bem legal para praticar, quase num nível profissional. Como eu disse também, num nível que eu gostaria de ter para mim, um instrumento que eu sempre penso nisso. Será que eu gostaria de ter esse shakurashi, utilizar ele antes de vender? E o trabalho é minucioso. Cada medida precisa obedecer proporções corretas para alcançar a sonoridade ideal. Uma das principais características do shakurashi são os cinco orifícios feitos entre os nós do bambu. O tamanho da flauta e a cor até podem variar um pouquinho. Mas o timbre produzido, este, é inconfundível. O shakurashi tem duas oitavas e meia. Então, é bem cromático. Ele pode tocar todas as doze notas da escala, da escala cromática. E ele tem algumas coisas interessantes, que, diferentemente de uma flauta transversal, por exemplo, onde todas as notas têm o mesmo volume sonoro, no shakurashi faz parte do estilo, inclusive, que algumas notas soem mais baixas. Que são notas que, às vezes, tem que fechar dois terços do furo. Então, às vezes, quando a gente ouve um shakurashi que não soa assim, provavelmente ele é um shakurashi moderno, com sete furos, ou coisas assim, né? Os preços dos instrumentos produzidos pelo Henrique variam de 500 a 2 mil reais. Em média, são fabricadas de cinco a seis flautas por ano. Utilizadas por samurais e por monges budistas, o shakurashi fez deste descendente germânico referência no país. Aos poucos, a arte milenar japonesa vai ganhando espaço e também novos adeptos. Como o Tori, este filhote recém-adotado, que não perde um ensaio. E agora vamos para Lagiado conhecer o Horto Florestal. Funcionando dentro do Jardim Botânico há 25 anos, ele cumpre função importante na política ambiental do município. Reflorestamento, arborização urbana, manter viva a natureza. Essa é a ideia do Horto Florestal, espaço que abriga mudas de árvores exóticas e nativas. Aqui o objetivo da área, principalmente, é a preservação ambiental. Então a gente trabalha muito com educação ambiental no Jardim Botânico e o Horto, então, produz as mudas para as pessoas fazerem a recomposição florestal. Ver uma planta nascendo, ver como que isso funciona. Então isso incentiva o entendimento da natureza e a preservação ambiental. Nesse espaço são produzidas 84 espécies de árvores. Segundo a bióloga do Jardim Botânico, a intenção é parar com a produção de plantas exóticas e se especializar na produção de nativas e frutíferas. Usar elas para embelezar a cidade e o Jardim Botânico. O que a gente quer fazer a partir de agora é produzir só mudas nativas, principalmente nativas, algumas exóticas que são usadas na arborização urbana, que são importantes para a arborização urbana. Então essas a gente vai continuar produzindo, mas a ideia é focar em algumas nativas, produzir essas nativas com bastante qualidade e deixando de lado as exóticas um pouco. Inclusive tem exóticas invasoras que eram produzidas e isso a gente vai eliminar. Noris trabalha há 22 anos no Horto Florestal. Cuidar das plantas já virou uma paixão. Cuidado especial com cada uma. Cada dia, o amanhecer, a gente ouve os passarinhos, cantar dos passarinhos, a natureza. Isso dá mais alegria para a gente, mais ânimo, dá mais vida. Para criar mamuras, isso começa a germinação na semente. Aí a gente pega a semente, recolhe a semente, abre a semente, faz a semeadura da semente e toma cuidado com ela com o calor, com a umidade, com a água. E depois quando ela está no mínimo em 10 centímetros, aí ela passa ao viveiro. E depois quando ela está ao viveiro, aí tem que ter o maior, o cuidado vai ser maior. Uma muda significa uma vida. São 20 mil mudas de árvores, 30 espécies ornamentais, usadas para decorar ambientes. O Horto Florestal fica aberto para a venda de mudas de segunda a sexta-feira. Tem que se dirigir à Secretaria de Meio Ambiente, que fica ali ao lado do Parque do Engenho. Então a pessoa, lá na recepção, faz o pedido de compra e lá é emitido um boleto. Então a pessoa paga o boleto e vem com o comprovante de pagamento aqui. Aqui, aí a pessoa vai poder escolher as mudas de acordo com o nosso estoque, escolher quais espécies ela quer e retirar. Mas tem que vir sempre munido do comprovante de pagamento. E a gente volta daqui a pouco com reportagens de Passo Fundo e Cachoeira do Sul. Toda quarta-feira à noite, as estradas e ruas de Cachoeira do Sul são tomadas por ciclistas. É a quarta alada, que chega a envolver mais de 400 pessoas. Uma delas é o Agnello, cadeirante que acompanha o grupo com a sua handbike e se tornou um exemplo para os companheiros. O vídeo é uma das primeiras vezes do cadeirante no grupo. Agnello Machado tem 29 anos e não esconde a paixão pela vida. Nas quartas, é dia que o secretário municipal de trabalho e ação social e meio ambiente sai do serviço ainda mais motivado. Ele vem de Novo Cabrais, onde mora e trabalha, com a Lenise, a companheira que acabou sendo influenciada. Quatro meses. Quatro meses. E por conta do Agnello? Na parceria. Cada semana um roteiro diferente. Neste foram 27 quilômetros. O grupo sempre se encontra na loja Ciclo, na rua Andrade Neves, em Cachoeira do Sul. Ali, antes da partida, algumas orientações. Galera, então 27 quilômetros hoje. Vai ter estradão aqui. Bastante estradão ali. Foram duas horas e meia de pedalar. Um percurso de paralepípedo, asfalto e estrada de chão. Mas que todos os 15 participantes venceram. Hoje foram 27 quilômetros. Quase com um braço forte desse daí, parece pouco. O percurso fica mais leve, Rafa? Tendo um cara desse aí que motiva a gente, que é um exemplo para todo mundo, certamente a gente tem mais força para encarar esses obstáculos. Mas cada quarta é mais uma prova da parceria estabilizada, que é ver o esporte crescer. Para ti, qual é a motivação? O que te faz vir de novo Cabraz para cá, toda quarta? Provar que é possível. Para aqueles que duvidam, sabe? E acho que não dá, que o fato de eu estar na cadeira de rodas tem que ficar acomodado. Na verdade é provável para mim mesmo que dá para ir além do que eu já fui. E limite é uma questão pessoal e foi feito para ser batido. O trânsito de uma cidade é formado por automóveis e pedestres. E hoje nós vamos conhecer um pouco da rotina de quem anda a pé ou de cadeira de rodas por passo fundo. Meu nome é Carlos Eduardo Borges Silva, eu tenho 34 anos, eu sou casado. Eu sou pedestre aqui desde os nove, porque antes eu não andava sozinho na rua. Meu nome é Indiara, tenho 48 anos, moro em passo fundo há mais de 30 anos e corro em torno de um ano e meio. Meu nome é Matheus de Oliveira, tenho 26 anos, trabalho em reciclagem desde os três anos. Eu sou pedestre na cidade de passo fundo, eu ando com uma cadeira de rodas, eu nasci com mielo meningoceli e com nove anos, depois de uma cirurgia, eu vim para a cadeira. Desde então eu utilizo a cadeira para me locomover na cidade. Eu sou formada em secretaria de executivo, especialista em gestão de pessoas e coach. E eu corro em torno de um ano e meio, porque eu descobri esse esporte por prazer realmente. Eu comecei a correr, a primeira vez eu levei muito tempo para cumprir uma rústica e depois a partir disso eu continuei, participo de todas as rústicas aqui de passo fundo, as corridas de rua. Já ganhei quatro medalhas esse ano. De escola eu era muito medonha, daí começava a incomodar tudo, daí fui expulso, me arrependi. E eu escolhi a reciclagem porque eu gostei dessa profissão e eu prefiro trabalhar desse jeito aqui. Meu trabalho lá no ACD eu sou o atual vice-presidente hoje. A gente fornece prótese, órtese, cadeira de roda, fisioterapia, neurologia. Esse trabalho a gente atende 94 municípios da região. Todo o atendimento feito pelo SUS, vinha em caminhamento, né? E é um trabalho que a gente faz com muito prazer e realização, porque eu tenho a deficiência desde que nasci. E isso há 34 anos não tinha isso, não tinha ônibus adaptado, não tinha um atendimento como o que a gente presta lá. O passo fundo é bom. As pessoas gostam do meu trabalho porque é um serviço indigno, né? Não tô fazendo nada, não tô roubando. O serviço mais indigno é esse. Eu, do meu carrinho, eu tinha um carrinho muito velho e daí quebrou. Daí tinha esse pra vender, daí eu comprei esse carrinho que é mais maior, que é mais grande. E vem mais coisa. E eu tenho orgulho do meu trabalho. No sábado e no domingo eu saio da minha casa pela manhã ou no final da tarde. caminho três quadras até a rua principal, aqui no bairro Santa Rita, onde eu moro, na rua José Pinto de Anamã. Pego a rua principal da Roselândia e sigo até a Presidente Vargas. Passo pela Planaltina e sigo até a Presidente Vargas, até o Zafari, ali da Presidente Vargas, de Domênico por ali. Ali eu faço a volta e volto pra casa. Esse trajeto dá em torno de sete quilômetros. Eu saio de casa, pego o ônibus adaptado na Avenida Brasil, desço no centro, em frente ao P.F. Idiomas. Da P.F. Idiomas eu pego outro ônibus pra ir até a Santa Marta, que eu trabalho na ACD de Passo Fundo, Associação de Questões de Deficientes Físicos. Fico o dia todo lá. Pra voltar eu pego o ônibus também, o ônibus adaptado na Subestação de Energia. Vem até o centro, daí do centro eu pego o outro que vem até a minha casa. De manhã eu saio de casa a base de sete horas, oito horas. Chego aí por umas dez horas. Daí é bom de trabalhar esse horário. Não tem muito movimento. Eu faço a morou até perto do Bela. Daí do Bela eu pego a Avenida e venho embora daí. Papelão, pet, latinha e prástico. A renda é boa e eu sobrevivo disso. Toda minha família trabalha nisso. Somos em dez. Eu não atravesso fora da faixa, mas também quando eu estou na faixa eu gostaria que pudessem esperar pra me atravessar. Eu não consigo subir um cordão. Então eu queria que fosse, o ideal seria que os motoristas soubessem que quando eles deixam um minutinho ali, eu posso chegar nesse um minutinho pra descer e tá o carro estacionado na rampa. Eu não tenho carro, mas conheço pessoas que tem, meu pai tem, e quando eu ando de carro e procuro uma vaga pra estacionar, pra deficiente físico, a maioria das vezes as pessoas estão estacionadas. te buzinam pra te sair do caminho, na mentalidade deles às vezes você tá atrapalhando. Alguns pedestres às vezes também, eles estão parados, eles te criticam, ah, porque isso não é hora de tá correndo, querem sempre tá... Às vezes eles pensam que você tá atrapalhando. Limpar o fundo, ah, eu se sinto bem à vontade, porque eu tô limpando a cidade. E isso é a coisa mais boa que tem de limpar a cidade. Antigamente, quando eu passei a utilizar a cadeira de roda, era bem complicada, porque não existia ônibus adaptado. A gente tá... a cidade em si, ela tá evoluindo, lentamente, mas tá evoluindo pro caminho certo, porque tá enxergando mais a pessoa com deficiência. Eu, eu quero fazer meu galpão, começar a comprar material e ajudar as pessoas. E eu gosto de ajudar as pessoas também. E você é ajudado também? Sim, eu sou bastante ajudado. É uma sensação assim, que te dá muito prazer, tu segue correndo assim, tu é... tu se renova. A cada corrida que eu vou assim, é vida, é saudável, é tudo de bom. E a gente volta na próxima semana mostrando um pouco mais do que acontece pelo Rio Grande. Até lá. Tchau. 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 Tchau.